Olá a todos, meu nome é Samuel Souza, sou aluno do curso superior em tecnologia e mineração do Instituto Federal do Estado de Amapá. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre o livro de Renatado, um livro muito interessante, escrito pelo médico Georges Agrico. Esse é um trabalho clássico que lançou as bases para o estudo da mineração e da metalurgia. Vamos mergulhar em alguns dos aspectos mais interessantes desse livro inteiro. Georges Agrico foi um famoso humanista e médico alemão do século 16. Ele escreveu o livro de Renatado, o tratado mais abrangente sobre mineração e metalurgia da época, publicado em 1556. O livro é uma enciclopédia detalhada das práticas de mineração e metalurgia da época. Uma característica distintiva do livro é a amplitude e profundidade do conhecimento. O livro abrange uma ampla gama de prófatos relevantes para a indústria de mineração e metalurgia, desde geologia, exploração, até elétricos de mineração e fundição, refino e até segurança no trabalho. A Grícola descreve o processo de extração de diferentes minérios, como ouro, prata, cobre e ferro. Ele também fala sobre as técnicas de fundição, forjamento e tratamento térmico necessários para converter esses minérios em metais utilizados. Além disso, o livro também fornece informações sobre as condições de trabalho na mineração naquela época, descrevendo os feridos enfrentados pelos mineiros, incluindo colapso, inundação e exposição a gases tóxicos. Também discute medidas de segurança que podem ser tomadas para proteger os trabalhadores. Uma das contribuições mais importantes do livro é sua ênfase na observação e experimentação científica. A Grícola acreditava na importância de estudar as propriedades dos minerais e metais e de aplicar o conhecimento teórico na prática. Seus métodos e abordagens pioneiras se tornaram a base para o desenvolvimento subsequente da mineração e da ciência e tecnologia metalúrgica. Além disso, o trabalho do autor inclui ilustrações detalhadas que descrevem as ferramentas, equipamentos e técnicas usadas na mineração e metalurgia. Essas imagens fornecem um registro visual valioso da indústria na época e ajudam os leitores a entender os processos de escrito no livro. Guerra Metálica teve grande influência após sua publicação e ainda é um livro importante de referência para estudiosos e profissionais da indústria de mineração e metalurgia. A primeira tradução do livro para o inglês foi somente em 1912 e continua a ser estudado e apreciado até hoje. Se você ficou interessado, sugiro que procure o livro de Guerra Metálica de Gerógios Agrícola na internet e dê uma lida nesse livro. Além de treinar o seu inglês, você ainda vai se aprofundar na história da liberação da metalurgia. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Tchau! Música 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 Música